Há um clamor cada vez mais intenso pela troca do comando técnico do Flamengo, hoje exercido por Maurício Barberi. Nada diferente ao que tem ocorrido nos anos da gestão bandeira de Melo na presidência do clube. Atualizando os dados, de janeiro de 2013 a setembro de 2018 já são 13 treinadores em 56 meses, média de um a cada 4,3. Não sei ao certo se o vice de futebol Ricardo Lomba suportará a pressão pela troca, ele mesmo já convencido de que algo precisa ser feito. Esbarra, no entanto, nos poucos treinadores disponíveis na prateleira, a maioria com o perfil pouco alinhado à preocupação do momento. Que perfil é esse? Nada do outro mundo, apenas alguém que leve o time a um título de expressão nacional ou, de preferência, internacional. Abel Braga já disse que só retorna ao trabalho em 2019, e Renato Gaúcho também já avisou que sairá do Grêmio ao término da temporada, e só. A campanha no Brasileiro, por hora, não é tão preocupante como o mata-mata com o Corinthians, semana que vem, pelas semis da Copa do Brasil. E logo, logo estarão chegando novembro e as eleições que apontarão o novo presidente e a diretoria que administrará o clube entre 2019 e 2021. Os dirigentes rubro-negros, desde a semana passada, pensam numa forma de conseguir de levar a atual estrutura ao menos até o final do ano. Mas não está fácil. O Flamengo de Barbieri venceu apenas três de seus últimos dez jogos e isso traz instabilidade para o prosseguimento do trabalho. Nestes dois a um impostos pelo Internacional RS, em Porto Alegre, o time buscou o protagonismo, mesmo sem Réver, Coelhar, Diego e Paquetá. Mas levou um gol ainda cedo e depois de empatar não soube esfriar o ímpeto dos colorados, que buscavam a liderança. A derrota, fora, derrubou o time do terceiro para o quarto lugar, podendo ainda encerrar a rodada em quinto, e já ameaçado pelo Atlético MG. Vejamos se haverá equilíbrio.